Música Bem vindos ao Mágico do Pré-Especial E no programa de hoje vamos com mais uma revista da Kelly Thompson Que é Os Vingadores da Costa Oeste Esse encadernado parrudão de 240 páginas Que foi R$36,90 Saiu nas bancas Mas eu consegui comprar pela Amazon E ele estava em pré-venda desde dezembro Eu consegui uma daquelas promoções de Compre quatro e o mais barato sai de graça Alguma coisa assim Então no fim eu consegui pagar isso aqui No meio dessas promoções saiu quase R$30 R$6 faz uma diferença considerável Mas de acordo com os padrões atuais da editora Está até num preço mais razoável Do que se a gente fosse comprar ele Dividido em duas partes por exemplo O que é Vingadores da Costa Oeste? Esse aqui é a Kelly Thompson Ela estava trabalhando Agora ela está com a Capitã Marvel Eu já fiz um vídeo no canal Mas ela estava trabalhando ultimamente com a Kate Bishop A Gavião Arqueiro A Gavião Arqueiro O Fêmea Segundo o... É um dos personagens aqui Eu esqueci quem que é Não lembro se era o Novar que fala desse jeito Mas enfim Ela é a Gavião Arqueiro Muito mais interessante do que o Clint Barton Muito melhor atiradora até E já faz um tempo que ela vem tendo várias séries de 12 edições mais ou menos Dois encadernados fechando as suas histórias E que infelizmente a Panini pulou Pulou a fase da Kelly Thompson Eu cheguei a fazer um vídeo Aqui no canal do primeiro encadernado Que eu comprei em inglês Isso... A revista é de 2016 ou 2017 Então já faz um tempinho Que eu fiz esse vídeo Mas é uma história muito legal Eu acho que ela... Ela trabalha muito bem com a Kate Bishop E agora ela volta para esse Vingadores da Costa Oeste Que infelizmente também é uma revista cancelada Então todas as edições que foram lançadas nos Estados Unidos Elas foram compiladas nesse encadernado Que tem dois arcos Inicialmente dois arcos A Melhor Costa Que eles estão na Costa Oeste E Cidade dos Diabos Falando sobre Los Angeles Mas dá para perceber três arcos na verdade Cidade dos Diabos que tem seis partes Ele é claramente tem três Tem dois arcos dentro dele E quem que está aqui Aqui é a Kelly Thompson Mas tem o Stefano Cazelli Daniele de Nicolo Gangui Hyuklin E Moe Ar Cada pessoa de um lugar do mundo Não me ajuda nem nada Até falar o nome As cores da Triona Farrell E a Gang Yung Gang Yung Lin Deve ser coreana Fazendo a coloração São artes que casam bem com a história É uma história de comédia É uma história de humor De um grupo De Vingadores que se formam Inicialmente não ia nem se chamar Vingadores A Kate estava trabalhando como Como detetive Na Costa Oeste E a própria história Dessa Vingadores da Costa Oeste Brinca com Como esse lado dos Estados Unidos Parece que não tem Herói nenhum Você tem tudo acontecendo Em Nova Iorque Algumas coisas no meio Do No meio dos Estados Unidos Mas o O lado Do oceno pacífico Ele é Pouco trabalhado A gente sabe Vai Ultimamente Os Vingadores da Costa Oeste Teve nos anos 90 Eles aparecem de vez em quando O Homem de Ferro Acho que tinha mais histórias Desse lado do Do continente E ultimamente A gente tem Tanto o Aranha Escarlate Os dois Aranhas Escarlates Que estavam em Las Vegas O O Octopus O Octopus Que é o Homem Aranha Superior Agora Também é uma série Que já cancelou Estava em São Francisco Teve uma época Que os X-Men Estavam em São Francisco Também Mas Meio que são coisas pontuais E Vingadores da Costa Oeste Da Kelly Thompson Também é uma coisa pontual Até porque Terminou em 10 edições E aí eles brincam com isso Eles brincam com essa coisa de praia Os primeiros inimigos Que eles enfrentam São tubarões terrestres Eles tem patas E começam A atacar as pessoas Dentro da cidade Depois O próximo inimigo Que eles enfrentam Tem muito a ver A Kate Bishop Ela está enfrentando Junto com o Clint Esses tubarões Chama a ajuda Da América Que é uma amiga dela Inclusive tem um Um novo Ela tem um novo namorado Que é um personagem É um herói novo Chama Fusão Alguma coisa assim Ele pega as propriedades Johnny Watts Fusão Ele pega as propriedades Do material que ele toca E Enfrentando esses inimigos Ela resolve fazer Um novo supergrupo E aí tem Vai começar a chamar Várias pessoas E é muito bizarro Sempre tem essa Essa seleção De quem vai ser Quem são os próximos heróis Não tem herói nenhum Que presta Desse lado do continente Até que eles têm Até que venha A Gwenpool Ela meio que Sofreu alguma alteração Os poderes De alteração da realidade Que ela tinha Não estão funcionando direito Ela não sabe exatamente Quais são os poderes dela Mas ainda tem Toda aquela Metalinguagem No estilo da personagem Tanto que ela fala Que sofreu um reboot Para entrar Nesse Nesse grupo De De heróis Porque os heróis São muito pouco poderosos E ela era muito poderosa Aí eles começam A enfrentar Nesse primeiro arco Heroínas Na verdade Mulheres Antropomorfizadas Mulheres Que se transformaram Em animais De 30 metros De altura A primeira é a tigresa Que já foi Uma vingadora Da costa oeste E aparece De vez em nunca Nas revistas Da Marvel Mas existem Muitas outras Mulheres Que aparecem Em formato De dragão Em outros formatos Bem variados Nesse primeiro arco Tem um personagem Novo Que quer entrar Para o grupo Que é esse carinha Aqui Esse cara Laranja Que parece Um surfista Na verdade Ele é o Modok Sabe aquele Vilão bizarro Que é só uma cabeça Com perninhas E bracinhos Que fica flutuando Então ele se transformou E virou Nesse carinha bombado Mas Tipo Todo mundo saca Que ele Que ele é o Modok Desde Desde a primeira aparição Inclusive Ele tem uma Agência Uma empresa De De efeitos especiais Já que eles estão em Los Angeles E chama Imagens Mecânicas Avançadas Ou seja IMA Que é A instituição O grupo de supervilões Que o Modok Liderava O próprio Personagem Ele se chama de Pro-Doc E não Modok Enfim É bizarro Aqui está o ataque Das Mulheres gigantes Que se transformaram Em animais E é uma mistura De Godzilla Com Um filme Sci-fi dos anos 50 Que é clássico Mas atualmente Poucas pessoas conhecem Que é O ataque da mulher De 15 metros Sim, existe um filme Com esse título E é uma mulher enorme Que ataca uma cidade Ela cresce E ele foi Essa Essa versão Essa Esse filme Até É Inspira Um desenho animado Que saiu no início Dos anos De 2010 Que Se eu lembro bem Era da Dreamworks E aí mostrava Um grupo De heróis Que eram Monstros clássicos Dos anos 50 Eu esqueci o nome Do desenho Ele é Ele é Ele é fraquinho Mas tem alguns elementos Interessantes Como isso Monstro da Lagoa Várias referências Enfim Faz essas referências Aqui Está mostrando O ataque Claro que isso Todo esse ataque É revertido Inclusive a própria Destruição Ela Pouco importa Para o que acontece Porque logo O local É O local Toda a cidade Ela é reconstruída Ninguém Parece que ninguém Se importa Os próprios Moradores de Los Angeles Eles Eles tratam tudo Como se eles estivessem Num filme Como se As coisas são Super legais Nossa que emocionante Como se nunca Nada acontecesse Embora aqui Seja a cidade Da imaginação Aí no fim A gente termina Com uma Um dos personagens Todas as mulheres São revertidas Menos uma Que gostou De ser um dragão E aí ela vai ser Ela vai continuar A ser um dragão A Kate Para conseguir Formar esse grupo E ter um Um QG Ela aceita o Quentin Quire Aquele Telepata nível Ômega Dos X-Men Bem chatinho Bem irritante Ela aceita Que o Quentin Quire Entre no grupo Mas junto com o Quentin Quire Vem um programa De reality show É esse programa De reality show Que vai acompanhar Os personagens Sempre com Depoimentos deles Falando o que aconteceu Qual a relação Deles Entre eles Tornando Essa quebra Essa quebra da quarta Oeste Oeste Mas o nome Vingadores Sem ter falado Com ninguém Dos Vingadores E pior Ainda está Se utilizando Desse Recurso De reality show Que da última vez Que foi na guerra civil Isso não deu muito certo Com os personagens Com os personagens lá Que explodiram Que explodiram tudo E deu início A guerra civil O final do primeiro arco Mostra quem serão Os vilões Desse grupo É tudo uma recuperação De antigos vilões Dos Vingadores Da costa oeste Mesmo que estavam perdidos Por aí E esse forno holandês Que é um personagem Que foi negado Pela Kate Que ele queria entrar Para o grupo Dos super heróis E agora ele quer Vingança Pela Por ele ter sido Deixado de lado E é justamente O forno holandês Que vai ser o responsável Pelo cancelamento Da série E isso eu deixo Para vocês lerem Que é bizarro A situação que acontece Virando a página A gente tem O segundo arco Começando Que chama Cidade dos Diabos E ele mantém Bem essa pegada De humor Ele deixa bem claro Que é um grupo Que tem um pouco De humor físico Um pouco de Vergonha alheia E quem que ele está Enfrentando Um dos maiores Inimigos Da realidade Das cidades grandes Que é O engarrafamento Aqui Todos em deslocamento Pertencem Ao engarrafamento Pois ninguém Escapa Do engarrafamento É um vilão Bizarro Que veste Caixas de papelão Mas ele controla Carros E tem esse Ele monta Esse Personagem Esse robô Bizarro Esse megazord Bizarro Com os carros De Los Angeles Os personagens Enfrentam E é só Para dar Esse Início De história Como eu disse O primeiro arco Ele vai ser dividido Em duas histórias Na primeira história Todos aqueles Aqueles vilões Que apareceram Eles se juntam Para tentar Sequestrar Os Novos Esses novos Vingadores da Costa Oeste E num segundo arco Numa segunda História De três partes Os Vingadores da Costa Oeste Conseguiram fugir Desse Desse ataque Eles Vão atrás Dos inimigos Tentando Desvendar Uma Uma igreja Que o Novar Aquele O Marvel Boy Aparece falando Que são É um ataque de Skrulls Que vai acontecer O Novar Ele não é conhecido Por sua Mega inteligência Mas no fim Ele sabe Que está acontecendo Um ataque Só não são Necessariamente Skrulls E aqui eu deixo Para vocês lerem Para Pegarem O que está acontecendo Na história É um encadernado Que eu sei Que muita gente Não vai comprar Porque o preço Realmente ele é alto Mas ele está Na Amazon Então de vez em quando Pode ser que apareça Por um valor Um pouco mais acessível E é divertido Eu acho que tem Tanta série Ruim mesmo Que sai Mês a mês E elas Têm uma vida Muito longa O Vingadores da Costa Oeste Infelizmente Foi cancelado É uma história Completamente Leve Descompromissada É uma história De humor E que apresenta Elementos Bastante divertidos Uma história Até Coesa Assim Ela tem uma Coerência interna Muito Muito bem amarrada Kelly Thompson É uma É uma Roteirista Muito boa Então ela dá Um desenvolvimento Uma profundidade Para Oito personagens Que vão aparecendo Oito Atores principais Protagonistas De uma De uma forma De uma forma bem Bem interessante É um domínio Muito bom Para trabalhar em equipe Normalmente é sempre um personagem Ou outro Que se destaca Alguns até desaparecem Mas nessas dez Que se destaca Já faz um tempinho Foi de junho de 2019 Ela saiu entre outubro de 2018 E junho de 2019 E agora Não sei se Que fim Esses personagens deram Se eles vão ser Aproveitados em outras histórias Não estou acompanhando Não sei o que aconteceu Porém Se vocês quiserem se divertir É uma história Passável Que vocês vão esquecer Mas que vocês vão Vão achar bem Divertido Enquanto estão lendo Então é isso Estou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Compartilhem o vídeo Assinem no Instagram Lá O Arroba Presto Gaudio Me sigam lá Eu falo sobre filmes e séries Ultimamente estou falando Muito mais sobre séries Do que sobre filmes Mas enfim Tem muito sobre isso São resenhas Com notas e tal E Comprem Pela Amazon Se vocês forem comprar O Vingadores da Costa Oeste Ou qualquer outra coisa Desde sabonete Até geladeira Usa o link da Amazon Aqui no No descritivo do vídeo Vai ajudar bastante o canal E acho que é isso Comentem aqui Se vocês gostam Dos Vingadores da Costa Oeste Gostam de um desses personagens Queriam ver Alguns desses personagens Sendo melhor trabalhados E sendo Mais desenvolvidos Para frente A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau